Em entrevista coletiva no Largo da Liberdade em Pato Branco, o prefeito Agostinho Zucchi anunciou o início das obras do novo terminal urbano de transporte coletivo. Após a realização do estudo de impacto de vizinhança, as obras estão autorizadas para começar nos próximos dias. O prazo, mais ou menos, a gente está pensando em torno de máximo um ano, oito meses, um ano, porque é uma obra rápida, ela é só mais concreta e estrutura metálica. Não é uma obra muito, é uma obra terra. A empresa é de saudade de Iguaçu, é Márcio Galino, se não me engano. E daí, a partir de agora, assinando o contrato, já vamos começar a tapumar e a gente já vai começar. Já conversou com os taxistas, já vamos relocar eles no local para poder pôr o tapume e já começar a obra. O novo terminal será construído na praça hoje existente, atrás do prédio da Prefeitura de Pato Branco, e terá 679 metros quadrados, com investimentos de 2,5 milhões de reais. Segundo o diretor do IPU-PB, o novo terminal terá todas as condições de atender as necessidades dos mais de 16 mil usuários diários do sistema de transporte público em Pato Branco. É muito importante a gente dar a condição para que as pessoas tenham um local centralizado, para que não fiquem tomando chuva quando tem chuva, para se deslocar, para fazer a integração do transporte, para que tenha um local adequado, confortável e moderno para esperar o ônibus, para trocar o ônibus, enfim, para tudo aquilo que um terminal serve.